Música Olá pessoal, como vocês estão hoje? Hoje nós vamos falar de Cinder, da Marissa Maier. A história de Cinder é muito simples, que é a reformulação da história da Cinderela, só que em tempos futurísticos, onde nós temos ciborgues e androides, nós temos uma praga assolando a população, a Quarta Guerra Mundial já rolou há 126 anos, pessoas moram na Lua, carros flutuam. É muito legal o cenário, é bem futurístico, é bem ficção científica, é muito legal. E no meio disso tudo nós temos a Cinder, que é uma ciborgue. É ciborgue que fala? Eu costumei falar cyborg, mas enfim. Ela é humana, mas que tem partes robóticas, não necessariamente como próteses robóticas, é uma coisa um pouco mais conectada ao cérebro. E ela é uma mecânica, ela trabalha numa oficina, e ela é muito boa em ser uma mecânica, eu suponho que seja porque ela é uma ciborgue e precisa ficar consertando ela mesma. E todo o dinheiro que ela recebe vai pra madrasta dela e pras irmãs dela. A história não segue exatamente o percurso da Cinderela. Nós temos a madrasta, nós temos a Cinderela, né, que trabalha e não ganha nada. Temos um príncipe, nós temos um baile, nós temos... Muita coisa do universo da Cinderela tá aqui, mas não exatamente do jeito que a gente conhece no conto, né, infantil. O básico que a gente conhece da história da Cinderela tá ali, mas é tudo reformulado, é tudo novo. O foco da história não é a Cinderela ir ao baile e conhecer o príncipe, nós temos um monte de coisa acontecendo aqui. Mas ao mesmo tempo que é tudo novo e reformulado, nós temos algumas coisinhas ali, algumas missões e ironias que remetem ao conto da Cinderela, o que é muito, muito legal de ver e é muito engraçado. Eu adorei todo o contexto de histórias paralelas que nós temos nesse livro. Nós temos a história da Cinderela com a madrasta e as irmãs, nós temos a história da praga que assola o planeta inteiro, e com isso, é claro, uma procura por uma cura. Tem toda a história dos lunares, que são as pessoas que moram na Lua, não sei se eles chamam lunares na edição brasileira, né, são os Lunars, aqui na edição americana. A rainha da Lua quer formar uma aliança com a Terra. E nós também temos a história do príncipe Kai, que é o príncipe encantado aqui, né. Tudo isso se desenvolve separadamente e vai se juntando à medida que o livro vai avançando, à medida que a história vai avançando. E é muito legal porque tudo se encaixa muito bem no final. Em momento nenhum eu tive a impressão de que ela colocou aquilo ali só pra encher espaço, ou só pra enrolar a gente, só pra fazer de conta que tem alguma outra coisa acontecendo além do romance. Não, tava tudo muito bem específico, cada coisa tinha o seu lugar, cada coisa tinha o seu tempo. Todos os assuntos foram bem abordados e bem distribuídos através da história. Os personagens também são ótimos, cada um tinha o seu porquê, o seu propósito, detalhe na história. Eu adorei como a Marissa Maia descreve os personagens dela, ela não precisa ficar repetindo a mesma coisa pra, tipo, você esqueceu que fulano ditava desse jeito. E também é outra coisa interessante pelo fato de ser a história da Cinderela, né? Porque os personagens são os... Alguns deles são os mesmos que a gente vê no conto, mas mesmo assim eles são novos, eles são pessoas completamente novas, não são necessariamente as mesmas pessoas do conto. A Cindere é uma excelente protagonista, em momento nenhum ela me irritou a ponto de eu querer sacudir ela. E eu me simpatizei muito com ela, porque ela tinha tudo por ser uma personagem chata, que ficava murrinhando sobre as coisas que acontecem com ela, mas não, ela tenta o tempo inteiro mudar a vida dela, conseguir melhorar a situação dela. Kai é um príncipe encantado e ele é realmente muito charmoso, ele é muito legal. Geralmente eu não gosto muito desses príncipes ou personagens masculinos que são principais, que são legaizinhos, porque eu acho eles muito perfeitinhos. E embora o Kai seja muito charmoso e muito legal, ele seja, tipo, aquela pessoa que é legal como todo mundo, ele não dá aquela impressão de personagem que é perfeito, sabe? Ele não é perfeito. E eu geralmente não gosto do tipo de personagem que o Kai é. E eu gosto demais do Kai, eu gostei muito do personagem dele. Agora, a Madras e as Irmãs não foram personagens que a gente aprofundou muito, mas são personagens que ficaram melhores do que no conto da Cinderela, porque elas não são simplesmente más, porque elas odeiam a Cinderela. A Madras meio que tem os seus motivos pra não gostar da Cindere, e isso foi bem legal de ver, que ela não é simplesmente más, pronto. E eu não vou falar muito sobre a Rainha da Lua, a Rainha Levana, porque, eu não sei, eu acho melhor não falar muito sobre ela, mas ela, ó, super creepy. Mas o melhor personagem de todas, de todos, de todas, é a Aiko, que é a androide que cuida da limpeza da casa da Madras, da Cindere, e ela é muito engraçada e ela é muito bonitinha. Eu só tive um desapontamento com a Cindere, que é o fato de que eu descobri o maior mistério do livro inteiro na página 44. Eu até postei no Instagram que eu tinha a minha primeira teoria na página 44, e tipo, duas ou três páginas depois eu já, né, meio que é, é isso mesmo. E durante a história só foi ficando cada vez mais óbvio, e mais óbvio, e mais óbvio, e muito na cara. Tipo, tava muito, muito, muito na cara. Aí quando teve aquela grande revelação no final, eu fiquei tipo assim... É só um dos mistérios que tem no livro, mas mesmo assim foi um mistério muito clichê e muito mal escondido. Assim que foi mencionado a coisa, já tá óbvio na cara. Mesmo tendo sido um certo desapontamento isso aí, eu não achei que estragou a história. Não foi por causa desse mistério que eu li a história. Mas ok, a história continua sendo legal e não me fez me divertir menos esse mistério um pouquinho meh. No mais, é isso mesmo, gente. Tem resenha pra ele lá no blog também, com algumas fotos, se vocês quiserem ver detalhes do livro em si. E eu vejo vocês na próxima então. Tchau!